Sejam todos bem-vindos ao canal Coisa de Famoso e o canal Coisa de Famoso tem agora a comemoração da Melody e do William eles estão se divertindo muito depois da revelação do bebê e para quem não sabe o nome do filho da Melody vai ser Gabriel pois é muito bonito esse nome aqui os dois a Virginia e o Zé Felipe eles estão dançando a nova música do Zé Felipe facilita aí olha só e a Virginia levou a galera a fazer a coreografia muito legal temos mais imagens deles comemorando e o canal Coisa de Famoso segue com as notícias da Virginia, do Zé Felipe, da Melody e do William a Virginia contou que o corpo todo está doendo mas não tem como ouvir Zé Felipe e ficar parada temos também o momento do William cantando a música nova do Zé Felipe e a Virginia Fonseca brincou dizendo que a profissão dele é dançarino e não cantor temos também continuando aqui a Virginia Fonseca que foi com salto daqueles saltíssimos né gente bem alto ela trocou pelo tênis porque os pés já não aguentavam mais aqui temos o William e Melody dançando curtindo o finalzinho do chá revelação e foi tudo muito bonito tudo bem organizado e esse vestido da Melody é simples mas muito bonito olha só aqui são stories da Paulina Rocha mostrando a Virginia e o Zé Felipe botando a galera para dançar Zé Felipe cantando e a Virginia levando a galera a loucura para dançar né gente e esses foram os momentos do chá revelação da Melody e vem aí o Gabriel o sobrinho da Virginia sobrinho e afilhado e a gente tem algumas fotos aqui do momento do chá revelação e se você já tem alguma conta do chá GREEN então e aí Obrigado.